Leona mesmo, agora mesmo não tendo sido intencional, a pessoa responsável vai responder criminalmente pela troca dos bebês com pena de até seis meses de detenção. A polícia quer saber quem foi que levou os bebês que estavam com as pulseiras corretas para as mães erradas. A mãe da Pauliana, ela disse que percebeu a pulseira estava no chão e inclusive ela questionou a enfermeira por que o neto dela estava usando a pulseira com o nome da Aline. E ela respondeu que a enfermeira teria lhe dito que poderia ter havido uma troca de pulseiras na hora do banho. Então a enfermeira não foi confirmar essa informação, de olhar para as crianças e dizer, não, as crianças estão com as mães erradas. Então quando ela deu essa informação para as avós de que a pulseira poderia ter se trocada na hora do banho, as avós foram e entregaram, elas trocaram entre si as pulseiras dos seus netos. Quando na verdade as crianças estavam identificadas corretamente. A delegada chegou a pedir as imagens das câmeras de segurança do berçário, mas recebeu a notícia de que os registros haviam sido apagados. Lamentavelmente o hospital disse que as câmeras, elas ficam gravadas apenas por dez dias e como o parto foi no dia 9 de julho, desde o dia 19 que foram descartadas essas imagens. Mesmo sem as imagens, a polícia civil pode comprovar a negligência por meio do depoimento das funcionárias do hospital de urgências de Trindade e pelo resultado do exame de DNA. A responsável pela entrega das crianças para os quartos vai responder criminalmente pelo erro, mesmo que não tenha sido intencional. Tudo leva a crer que foi realmente uma negligência daquela pessoa que foi levar as crianças para as devidas mães. Então o crime é o artigo 229 do Estatuto da Criança e Adolescente. Como estamos tratando a modalidade culposa, provavelmente o inquérito vai ser convertido em termos circunstanciados de ocorrência, porque é a pena máxima de detenção até seis meses. Negligência é essa que está deixando as mães que estão indo ter seus bebês lá no Trim com medo e solicitando realmente a presença de um acompanhante por todo momento. Mas também como é que faz, né? Mudando de assunto, um dia...